Passa um registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no eleitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, que dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fada do dia, como recebendo discussão e votação da comissão. Sobre a mesa, requerimento de nossa autoria, deputado Gustavo Santana e deputado Betim Pinto Coelho. Excelente, senhor presidente da comissão, extraordinária das energias renováveis e dos recursos hídricos. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência no centro do artigo 132 do Regimento Interno. Seja realizada audiência para debater, vou passar a presidência para o deputado Betim, que é da nossa autoria. Os requerimentos. Requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da comissão extraordinária das energias renováveis e dos recursos hídricos. O deputado que subscreve, requer a vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência de convidados para debater o FNE-SOL, financiamento do Banco do Nordeste para as energias renováveis. Eu gostaria de comentar, deputado Betim, gostaria que a vossa excelência ensinasse o Gustavo Santana também. O Banco do Nordeste é o maior financiador de energias renováveis hoje, praticamente no Brasil, tirando o BNDES. Então, na nossa região, que é a área da Sudene, são 168 municípios que o Banco do Nordeste compõe e tem boas notícias, além da micro geração, que é aquelas que se colocam as placas nas casas, nos comércios, são financiamentos com juros bem baixos, juros, diria até internacionais, e o sub-tendente virá aqui e outros convidados para que a gente possa debater isso e realmente mostrar a importância da energia solar e também dos benefícios para o cidadão na questão do financiamento e da taxa de juros que é subsidiada. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis dos Recursos e Hídricos, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais que seja realizada, visita à sede do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, em Fortaleza, Ceará, para discutir assuntos relativos ao projeto de Congonhas, no norte de Minas. O deputado Gustavo Santana é bem conhecedor da nossa região, é votado lá também, deputado Betim, e sabe da importância da barragem de Congonhas para o município de Montes Claros. Ela realmente vai, daqui a alguns anos, a cidade vai chegar a quase um milhão de habitantes, e nós precisamos, para o crescimento não só populacional, mas industrial da cidade, dessa barragem tão importante. O projeto já está pronto e precisamos só que o governo federal possa licitar e realmente iniciar essa obra importante para o município de Montes Claros e para o Norte Mineiro também. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e dos Recursivos, O deputado que subscreve requer à vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência de convidados para debater ações para o desenvolvimento da energia solar no estado de Minas Gerais. É um outro tema, que eu já tinha falado aqui, o BNB vai vir aqui, mas nós temos a associação, a bisolar, convidar o doutor Ronaldo Coluzucco, Rodrigo Sawaia, o Carlos Evangelista, o André Piponi, da ANEL, o ONS Luiz Eduardo Barata e da EPE Eduardo Azevedo, para que a gente possa, cada vez mais, discutir esse tema emergente de Minas Gerais e, principalmente, o norte de Minas, já que nós temos previsão de investimento de mais de 5 bilhões de reais na nossa região. Nós precisamos de linhas de transmissão, precisamos de subestação e precisamos, realmente, que os leilões aconteçam para que a gente possa colocar milhares de placas e de empregos na nossa região do norte de Minas. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renovadas e Recursos Ruídos, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Eterno, seja realizada a audiência de convidados para debater as ações da FIEMG e da sua Câmara da Indústria e Energia para as energias renováveis no Estado de Minas Gerais. É um outro requerimento, deputado Betinho e deputado Gustavo Santana, que a gente tem que envolver o maior segmento possível. E já estive pessoalmente com o doutor Flávio Ross, que é o presidente da FIEMG, com o doutor Márcio Danilo, que é o presidente da Câmara de Energia da FIEMG. Nós temos que envolver essas pessoas, porque o nosso presidente Flávio e o nosso Márcio da Câmara de Energia têm dado o máximo apoio possível com a presença, com contatos, para que Minas Gerais continue sendo essa mola propulsora do desenvolvimento de energias renováveis, principalmente a solar, a biomassa, a eólica, as PCH, enfim. E é muito importante que a FIEMG esteja também, junto com a gente, liderando esse processo para geração de emprego nas nossas regiões. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Eterno, seja realizada a visita à Codemig, Codeng, do município de Belo Horizonte, para conhecer o planejamento e projetos da companhia relativos às energias renováveis e aos recursos hídricos. Deputado Gustavo Santana e Betinho, todos sabem que o Estado hoje passa por dificuldades enormes. E a Codemig, a Codeng, é uma entidade que tem recursos. Então, vamos, a proposição nossa, vamos fazer uma visita para que o presidente da Codemig, o doutor Dante de Matos, possa também programar recursos e investimentos através dessa importante companhia do Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Eterno, seja realizada a visita à CEMIG, no município de Belo Horizonte, para conhecer o planejamento e os projetos da companhia relativo às energias renováveis. Também gostaria, deputado Betinho, deputado Gustavo, a CEMIG é muito importante nesse processo todo, porque as conexões, a subestação tem que vir a partir da CEMIG. Então, é importante a gente visitar o presidente da CEMIG e toda a diretoria, para que eles possam mostrar para a Assembleia, mostrar para o cidadão mineiro, a importância que a CEMIG está dando hoje às energias renováveis, principalmente, volto a falar da energia solar no norte de Minas. Então, é um convite que eu faço todos os membros dessa comissão, para que a gente possa visitar o presidente e os diretores da CEMIG. Em votação, o requerimento aos deputados e deputadas que o aprovam, permaneça, como se encontra, aprovado. Requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis, dos Recursos Hídricos, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a visita à Intersolar Summit Brasil Nordeste, em Fortaleza, Ceará, nos dias 10 e 11 de abril. Nós recebemos um convite da Intersolar. A Intersolar tem várias no mundo inteiro. No Brasil sempre tem uma Intersolar e também tem nos Estados Unidos, na Europa, sempre lá na Alemanha, tem na Ásia. Enfim, agora estão sendo convidados para o dia 10 e 11 agora, e os deputados que puderem, está em Fortaleza para Intersolar Brasil Nordeste. É muito importante a presença de todos nesse evento que mostra os painéis de energia solar, é o que está acontecendo no mundo inteiro. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis, dos Recursos Hídricos, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para debater o desenvolvimento da energia eólica no Estado de Minas Gerais. Deputado Coronel Henrique, nós já estamos falando aqui de energias solar e renováveis, mas também nós temos a Beólica, que é uma entidade de energias eólica. Então, ela vem crescendo muito, principalmente no Nordeste do Brasil e no Sul do Brasil, e aqui, vizinho de Minas Gerais, temos a Bahia, uma planta lá de 500 mega de energia. Então, para que ela possa vir, nós temos um mapa solarimétrico aqui em Minas Gerais, e temos o mapa eólico também, que é de 2008. Inclusive, um dos trabalhos que nós queremos desenvolver é para que a CEMIG possa atualizar esse mapa eólico. Já tem 11 anos e realmente estava iniciando o processo ainda de energia eólica, mas hoje a matriz já tem aí, volta de 7 a 8 gigas de energia eólica. Olás, perdão, já temos 14 gigas de energia eólica, já temos um Itaipu de energia eólica no nosso país. Então, nós precisamos também trazer essa matriz de energias eólicas para Minas Gerais. E a presidente da Beólica, a Elber, é muito competente, eu acho que vai agradecer muito as nossas reuniões. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater o desenvolvimento no setor de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas para geração de energia elétrica. Um outro tema importante, porque nós temos na CEMIG, há vários anos, um programa de PCHs. Então, é importante a gente trazer a CEMIG, trazer os representantes, está aqui o doutor Plínio Pereira, o Valmor Alves, da Abra PCH, para que a gente possa trazer, para que eles possam falar também dessa importante atividade de Minas Gerais. Aí já não vai no Norte de Minas, porque lá nós não temos muita água. Em votação, o requerimento das deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis, dos Recursos Hídricos, o deputado que esse subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater o desenvolvimento do setor de biomassa para geração de energia no Estado de Minas Gerais. Também um tema muito importante, a biomassa. Lá no Norte de Minas e Minas Gerais, como um todo, tem muitos hectares, muitos milhares de hectares de biomassa. Então, nós temos que trazer o doutor Mário Campos, não só de eucalipto, mas também nós temos cana-de-açúcar, principalmente na região do Triângulo de Minas Gerais, para que ele possa debater e mostrar a importância do setor para Minas Gerais. Logicamente, sempre acompanhado da CEMIG, porque precisa da substação e também do escoamento de todo o material produzido, a energia produzida na biomassa do Estado de Minas Gerais. em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Eu passo a presidência para o deputado Gil Pereira. Deputado Coronel Henrique, deputado Gustavo Santana, Betinho, Alberto Pinto Coelho, na verdade, esses requerimentos, foram muitos requerimentos, porque a intenção nossa, senhores deputados, é para que a gente possa debater. As energias renováveis estão crescendo muito em Minas Gerais, estão crescendo no Brasil, mas Minas Gerais está com mais celeridade em relação aos outros estados. E nós queremos manter isso, já que nós temos dois leilhões, um agora em junho, o 8 de setembro, de energias renováveis a nível do Brasil, e nós temos todo um potencial. Temos a CEMIG, que é uma empresa magnã, a nível nacional e internacional, então nós temos que, realmente, dar celeridade, que além da importância de energias renováveis, também a importância da geração de emprego, geração de renda da população norte-mineira e de Minas Gerais. E outro tema importante é a questão, também hídrica do nosso estado. Nós estamos em uma situação hoje confortável, mas há quatro anos atrás nós tivemos dificuldades até aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, nós temos muitas barragens que já iniciaram, igual a barragem de Itaí, a barragem de Congonhas, que já tem o projeto pronto, só falta licitar, a barragem de Berizal, que já iniciou há muito tempo e não avança. Então, nós queremos debater esse tema aqui, chamar o Banco do Nordeste, que tem esse financiamento importante na área mineira do Sudene, e nós vamos precisar muito do apoio de cada um de vocês, não só aqui em Minas Gerais, coronel, deputado Henrique, mas também lá em Brasília, no Ministério de Integração Nacional, no Ministério de Minas e Energia, na Codevasse, lá na Odenox, em Fortaleza. Enfim, nós vamos precisar que todos possamos trabalhar juntos e não tenho dúvida, não tem nada que vai crescer mais no nosso Estado, e diria até no nosso país, é a questão da energia solar. Realmente, nós temos um potencial, além de Brasil, de 28 mil gigas de energia, ou seja, hoje, o Brasil todo tem 160 mil gigas de energia, 160 gigas de energia. Nós temos um potencial 178 vezes maior do que todas as matrizes do Brasil hoje. Então, é um tema realmente palpitante e que, nas dificuldades que nós estamos tendo em Minas Gerais hoje, eu acho que é um tema que a gente, que eu quero aqui agradecer ao presidente Augustinho Patrus, à mesa da Assembleia, por ter criado essa comissão, agradecer a cada um de vocês por estar aqui fazendo parte dessa comissão e que a gente possa gerar muitos empregos, muita tecnologia vai vir para Minas Gerais e nós vamos sair na frente na questão da inovação que o Estado nosso está precisando diversificar em todas as áreas. Então, eu quero agradecer ao coronel Henrique essa parceria importante com a gente, ao deputado Gustavo Santana, que a gente conhece também seu trabalho, da família toda, do seu pai, Zé Santana, do Bernardo, há muito tempo na nossa região, e o deputado Betinho Pinto Coelho, filho do nosso ex-governador e presidente dessa casa, Alberto Pinto Coelho, que muito contribui nessa área de energias inováveis. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convida os membros para a próxima reunião ordinária, mas aqui eu vou fazer uma adenda, em vez de a gente fazer a reunião à tarde, se tiver votação, o presidente vai confirmar na semana que vem, se tiver a convocação para a tarde, nós estamos pretendendo fazer a dez horas da manhã, na quarta-feira do dia dez, porque se tiver a votação dos vetos, nós vamos precisar ficar no plenário. Então, a princípio, estou marcando na quarta-feira, dia dez, às dez horas da manhã, para que a gente possa fazer essa primeira debate com o Banco do Nordeste, a FIENG e outras entidades. Determine a lavatura da ata e encerra-se os trabalhos. Determine a lavatura da ata e...